Música O fim de adoremos, o fim de adoremos ao nosso Senhor Por nossas alturas, esse é chegando a nós Que forma de ser você fez por amor Ao Deus, honra e glória, felizes em Deus O fim de adoremos, o fim de adoremos O fim de adoremos ao nosso Senhor Música O fim de adoremos, o fim de adoremos ao nosso Senhor